Hoje um rapaz foi preso pela polícia militar durante uma operação no Conjunto Novo Amparo e com ele uma pistola foi apreendida. A arma de uso restrito do exército é uma pistola 45mm. Ela e mais 34 munições estavam com o Tiago Pitas Lopes, de 18 anos, preso durante uma operação da PM no Conjunto Novo Amparo. A pistola 45 e as munições foram localizadas embaixo do travesseiro, na cama onde Tiago dormia, em um quarto, nos fundos da casa da sogra dele, onde a polícia cumpria um mandado de busca e apreensão. Mais um armamento retirado das ruas, um armamento este que poderia causar um mal maior ao cidadão de bem, a um pai de família ou até mesmo colocar em risco a integridade física e moral das pessoas. A polícia continua essa operação, inclusive com o apoio da equipe do 10º Batalhão. Exatamente, a operação de cumprimento de mandados continua, estamos emitindo novos documentos ao Poder Judiciário para que ele nos autorize. Esta operação vai continuar com o apoio de outros órgãos policiais militares subordinados ao 2º Comando Regional. Segundo a polícia, existe uma guerra entre gangues rivais que disputam por pontos de tráfico no Novo Amparo. Pudemos computar alguns óbitos e algumas situações delituosas, como disparos de arma de fogo, aos quais nos motivou tal operação. Você estava com essa 45 aí, o que era? Para a tua proteção? Você estava fazendo a guarda ali? O que foi? A arma aí é sua mesmo? O cara está, ó, pegindo no ombro do Silvano, não está nem aí para ele. Falou nada, não quis nem conversa, não quis nem conversa. É criminoso, é criminoso. Só que daí estava com uma arma dessa, autuação em flagrante, posse legal de arma de uso restrito, restrito. Vai lá para tal audiência de custódia espetacular, coisa mais linda do mundo, para bandido, para bandido, não tem algo melhor. Daqui a pouco está na rua de novo. E daí a onda de violência não acaba. E você acha que tirar a arma de um criminoso desse vai fazer diferença para ele? Para, para com isso. Amanhã ele está com outra. Você não viu aquele moleque que foi pego lá duas vezes em dois dias no Novo Amparo? Um dia estava com uma pistola 9mm, foi pego, solto no mesmo dia à noite, no outro à tarde ele foi pego com uma submetralhadora. E falou assim, não, eu vou para a rua de novo, depois você vai me pegar mais que duas quadradas. E assim que eles falam. E a gente continua fazendo papel de idiota, né? A gente continua fazendo papel de trouxa. E a gente continua fazendo papel de trouxa, né? E a gente continua fazendo papel de trouxa.